Amanhã é dia 5 de novembro e acontece um grande show aqui em Campo Grande, o show acústico de Christian e Ralph. Você já ouviu, mas você sabe que esse show é beneficente para a Associação de Apoio de Pacientes com Câncer, amigos do Chitão, e nós estamos recebendo o Chitão para falar um pouco a respeito desse show beneficente. Chitão, bom dia, é um prazer recebê-lo aqui no programa Tribuna Livre. Quando a gente fala da Associação de Apoio de Pacientes com Câncer, como é que funciona essa associação? De que maneira vocês ajudam essas pessoas? E claro, aí nós vamos falar a respeito do show beneficente e dos recursos que serão arrecadados para onde eles vão. Mas primeiramente, a respeito dessa Associação de Apoio de Pacientes com Câncer, bom dia. Bom dia, Marquinhos, bom dia, Sérgio. É um prazer enorme estar aqui com vocês, sempre estou escutando a rádio de vocês aí, todos os dias, 7 horas da manhã. Dizer para vocês que é um trabalho difícil porque as pessoas não veem. O que os olhos não veem, as pessoas acabam não acreditando. Essas casas, infelizmente quem acredita é quem, esse trabalho, vamos dizer assim, está, esse trabalho de amparo está em Barretos, no qual a gente passou essa semana para a quarta casa. Essa quarta casa é para atender mais 15 pessoas dias. Hoje, infelizmente, estamos indo para essa quarta casa porque as pessoas estão procurando um tratamento mais humanizado e o paciente tem o direito de ir e vir, né? Procurar o que é melhor para ele. Então, várias pessoas acabam saindo daqui procurando o estado de São Paulo para... Vamos explicar para os nossos ouvintes que nós temos aqui hospitais que fazem tratamento, mas às vezes, como Barretos, além da... e aí vamos falar, muitos artistas, não é? Eles fazem ali, constroem alas. É um local onde as pessoas acreditam que tem um tratamento melhor, com pessoas que vão para... os médicos vão para outros países. Então, por isso, algumas pessoas fazem a opção de ter o tratamento em Barretos. E aí, só que às vezes não tem... Chega lá, não tem o amparo, né? E aí, nesse amparo que a gente dá, com as casas de apoio, com assistente social, a gente tem assistente social que está lá para receber essas pessoas, infelizmente, né? Há quanto tempo você trabalha com essa... existe a Associação de Apoio de Pacientes? 10 anos. Nós temos há 10 anos, ela é documentada há 2 anos. Ela virou utilidade pública municipal aqui de Campo Grande em 2014, né? Sim. E agora, esse ano, ela está virando utilidade pública estadual. Para quê? Para a gente conseguir os recursos estaduais, para que a gente dê melhor estrutura para as pessoas que saem do estado, né? Do Mato Grosso do Sul e vão para São Paulo procurando, como você mesmo disse, um outro recurso, acreditando que o tratamento seja melhor. Bem, você falou... desculpa, Sérgio, você falou em 4 casas que estão lá hoje para o atendimento das pessoas aqui do Mato Grosso do Sul, para os pacientes do Mato Grosso do Sul. E, claro, isso aí, tudo com doações que vocês mantêm essas casas? Com todas as doações. Doações de eventos, né? Que nós fazemos no interior do estado, porque a gente não só atende, recebe as pessoas daqui de Campo Grande. O estado inteiro, as pessoas do estado, do interior do estado, que vão para lá. E a gente acaba fazendo eventos no interior do estado, churrasco, almoços, beneficentes, para continuar mantendo, pagando água, luz, IPTU, aluguéis. Porque muita gente pensa que essas casas são nossas. Essas casas não são nossas, essas casas são alugadas pela associação. E a gente tem que dar um jeito de poder mantê-las. Como a gente dá um jeito de mantê-las? Trabalhando, em prol evento e pedindo doações. E essa é a finalidade. E nesses 10 anos, quantas pessoas já passaram pela cidade de Barretos, pelo tratamento no Hospital de Câncer de Barretos, que foram atendidos aí pela Associação de Apoio de Pacientes com Câncer? Quando nós começamos esse trabalho, 10 anos atrás, a gente começou com uma pessoa lá recebendo. Até o final de 2012, nós tínhamos já 2.500 pessoas que passaram por lá. Hoje, mensalmente, passam 50 pessoas. Mensalmente não, semanalmente, passam 50 pessoas. Mas, Chitão, e qual é o cliente preferencial da associação? Tem uma faixa preferencial por idade, por condição financeira, condição social? Por situação? Não, não. Lá a gente, inclusive, atende pessoas que têm condições financeiras e outras que não têm nenhuma condição financeira. E as pessoas que têm condição financeira, terminam ajudando? Olha, esses dias nós recebemos um proprietário de fazenda nas casas lá e ele, todo mês, ele está doando uma novilha para poder manter a despesa da casa, assim, para ajudar. A despesa, a casa dá atendimento completo, inclusive. Completa. A alimentação, por exemplo, você tem uma ideia, Sérgio, a gente recebe alimentação de São José do Rio Preto. O pessoal faz mutirão lá e leva para nós. E daqui eu também recebo e vou levando. Esses dias, até atrás, a Polícia Federal me parou, né? Ela falou, mas por que você está levando toda essa verdura para Barretos? Eu falei, não era mais fácil você comprar lá? Seria mais fácil, só que o custo de vida lá é muito alto. Só que eu ganhei a verdura, ele pegou e bateu. Falou, não, então pode ir embora. Na verdade, eu levo aquilo que eu ganho do SEASA, das pessoas aí que estão nos ouvindo, a gente leva tudo, desde o arroz, o óleo, o sal. E isso para ajudar, porque o custo de vida lá é muito alto. Hoje, uma pausada lá custa R$20,00 por dia, a mais simples, barata. R$20,00 por dia. R$20,00 e R$20,00 eu acompanho, dá R$40,00. Então, não tem condições de uma pessoa, por mais que ela tenha condições financeiras, mas ela vai acabando com seus bens, que adquiriu. E, na verdade, nós precisamos lembrar que aí, quando se fala em R$40,00 por dia, não é? Fora alimentação. O paciente mais o acompanhante, porque chega lá, vai ser atendido, mas claro, aí tem os exames, então fica no mínimo ali de 10 a 15 dias, acredito eu. Tem pessoas que ficam 3, 4 meses. É, mas eu digo, de 10 a 15 dias para fazer todo esse acompanhamento com o médico, passar pelo médico, os exames, para aí, agora o diagnóstico é esse, você precisa ficar aqui mais tantos dias. Verdade. Claro, são 10, 15 dias aí, por isso existe essa associação de apoio. Inclusive, tem um amigo de vocês aqui, que foi amigo há muitos anos, que trabalhou há muito tempo, o Edê Monsiaro, a esposa dele está na nossa casa. Outra coisa, essa... Já faz, vai para dois meses lá, a esposa dele. Essa é a casa de Mato Grosso do Sul. De Mato Grosso do Sul. Atende pessoal só de Mato Grosso do Sul ou atende geral? Não, só do Mato Grosso do Sul. Nós atendemos o interior do estado e a capital. As vezes acontece, as vezes acontece, de você chegar, você morar aqui, mas tem uma pessoa da família que mora lá em Florianópolis, aí liga para nós, aí está pedindo uma vaga e nós temos que abrir as portas para essas pessoas, porque são famílias daqui, né? Essas vagas são pré-agendadas. Pré-agendadas com o nosso centro social que nós temos lá. Antes de falarmos a respeito do show, Chitão, como é que se alguém que estiver nos ouvindo quer conhecer o trabalho da Associação de Apoio de Pacientes com Câncer, conhecer no sentido, olha, como é que funciona, como é que é feito isso, de que maneira vocês recebem a doação, o que é que vocês fazem com a doação, qual o telefone que pode entrar em contato com vocês aí? No 9259-3474, com a doutora Camila, o telefone dela está ali, tem um e-mail também nosso ali no fundo do... 9259-3474, é a nossa assessora das casas de apoio, é a nossa advogada, que dá aí toda a cobertura para nós, né? Certo. Através, a finalidade agora deste evento aqui que nós vamos falar, é tentar, com esse evento que você está nos escutando, quantas pessoas não saem no interior do estado, na van, uma hora da manhã, que moram lá no interior do estado, lá no fim do mundo, para chegar aqui para fazer uma quimio, uma rádio, uma hemodiálise. Certo. Essa casa que nós queremos abrir aqui, a finalidade desse show, é para abrir essa casa aqui, para dar um conforto melhor às pessoas daqui do nosso estado, que infelizmente, e que passam o dia inteiro, às vezes, não tem o que comer, porque não tem dinheiro. Aí, essa casa é para atender o pessoal do Mato Grosso do Sul, e que vem para os hospitais aqui, de que é o momento, para fazer o tratamento? Para o Alfredo Abrão, para a Santa Casa, para o Regional, para o HU, porque a dificuldade é muito grande. É a mesma dificuldade que você tem em Barretos. As pessoas chegam lá, não conhecem ninguém, é a mesma que muita gente chega do interior, passou uma reportagem de semana retrasada nos jornais, falando dessas vans que trazem, e as pessoas procurando as casas de apoio. Por isso, essa é a finalidade desse show. Eu queria salientar bem, a finalidade desse show, desse grande evento, que é o Christian Ralf amanhã, é para abrir a nossa casa, de apoio aqui, para ser uma corrente, para nós lá em Barretos, e para ser a corrente das emendas federais, senão nós não vamos conseguir nunca, e vamos sempre estar patinando. Vamos falar então do show que acontece amanhã, 5 de novembro, a partir das 23 horas, é o show acústico com Christian Ralf, um show beneficente, aí para ajudar a... a associação... associação não, é exatamente, a Associação de Apoio de Pacientes com Câncer, amigos do Chitão. Chitão, amanhã, a partir das 23 horas, onde acontece, e o que as pessoas precisam, o número de telefone, para obter maiores informações a respeito desse show, e claro, o mais importante, participar, porque você vai estar ajudando, em uma casa, aqui em Campo Grande, para os pacientes que vêm, de todo o estado de Mato Grosso do Sul, para o tratamento de câncer, aqui na nossa capital. Vamos falar a respeito, um pouquinho do show. Amanhã, às 23 horas, lá no Andara Palace, nos fundos ali, do Parque dos Poderes, vai acontecer esse evento, e a gente pede aí, a todos, a todos os ouvintes aqui do Tribuna, que participem, que nos ajudem, que é um trabalho, como eu disse antes, difícil, mas é um trabalho honesto, transparente, para a população, e a gente gostaria muito, de contar com cada um de vocês, um show acústico, um show maravilhoso, sem dúvida nenhuma, até, se você não gostar, você pode pegar a mesa, cadeira e ir embora, do show, mas é lá, o contato nosso, você pode ligar, no 9, 91 70 33 18, para informações, 991 70 33 18, só vou passar no número, para ficar mais fácil, é o melhor, 991 70 33 80, você tem a área VIP, que você pode comprar, e você também tem mesas, para participar, lembrando, que lá em Barretos, o valor, que se gasta, porque é investido, por mês, para atender, as pessoas do nosso estado, é em torno, de 17 mil reais, esse show, aqui em Campo Grande, além de ajudar, a essas quatro casas, que já tem em Barretos, também, para montar, uma casa, aqui em Campo Grande, para receber, os pacientes, do estado, de Mato Grosso do Sul, que vem, que de repente, ficou um dia todo, às vezes é necessário, ficar dois dias, e para que ele não tenha, esse custo, com o almoço, e de repente, um local para o descanso, que nós possamos, então, conseguir, uma casa, aqui em Campo Grande, agora, o Christian e Ralf, eles vêm, cobram cachê, e por isso, precisa mesmo, da participação, primeiramente, para cobrar, para você consiga pagar, o cachê do Christian e Ralf, e depois, só lembrando, porque às vezes, a pessoa fala, não, mas lá, colocamos mil pessoas, já resolveu o problema, já vai conseguir, aí, montar uma casa, não é verdade, porque não é um cachê barato, claro, a dupla Christian e Ralf, precisa, então, se pagar o cachê, tem hotel, e alimentação da dupla, aí sim, depois disso, tudo pago, aí é que, olha, sobrou tanto, agora nós precisamos montar. Tem salão, tem seguranças, a despesa, enorme, algumas pessoas, até, mas você não ganhou o Christian, nós não ganhamos, eles não deram no Vasco da Gama, nem na faixa, nós, graças a Deus, pagamos já o cachê deles, agora a gente, na realidade, precisa da ajuda de vocês, para que a gente tenha esse retorno, termine de pagar as despesas, e tenha um retorno, para que a gente dê dignidade ao nosso povo, dê um trabalho, um trabalho humanizado, para a população, que tanto necessita, e que tanto precisa, então, é por isso, é com esse objetivo, que nós estamos trabalhando, fazer um trabalho humanizado, para a população do estado, Mato Grosso do Sul. E você que está nos ouvindo, além do show maravilhoso, que você vai assistir, acontece amanhã, dia 5 de novembro, a partir das 23 horas, lá no Ondara Palace, mais uma vez, maiores informações, 991703318, Ô João Madureira, você gosta, eu sei que você gosta muito, do Christian Ralf, eu te dou um minuto, para você falar um pouquinho, a respeito dessa dupla, que você é fã. Então Marquinhos, eu realmente sou fã, da dupla Christian Ralf, porque, a voz deles, se compara com, com outra voz, Você fala que é, que é a dupla mais afinada do Brasil, É considerada a dupla, mais bem afinada do Brasil, inclusive, o Christian, ele começou na carreira, de cantor, cantando músicas, internacionais, na época, ele, fazia sucesso, só músicas internacionais, eu tenho bastante música dele, nessa época, depois ele juntou com o irmão, e essa junção, de voz, se tornou, essa grande dupla, que é hoje, Christian Ralf. Muito obrigado, então olha, você está convidado, a ajudar, a associação, de apoio de pacientes, com câncer, Amigos do Chitão, então amanhã, a partir das 23 horas, o show acústico, com Christian Ralf, um excelente show, um grande show, realmente você vai ficar impressionado, e, claro, o mais importante, vai estar ajudando aí, a montar uma casa, para atender as pessoas, com câncer, aqui no estado, de Mato Grosso do Sul, Chitão, quero agradecer a sua participação, parabenizar pelo trabalho, que nós sabemos, que não é fácil, mas que é muito importante, não é, porque está ajudando as pessoas, que já sofrem, com esse tipo de doença, e, que tem lá em Barretos, e que vai ter agora, aqui em Campo Grande, um apoio maior, nosso muito obrigado, parabéns e sucesso, lembrando, amanhã, a partir das 23 horas, as informações, você pode obter no 9, 917 033 18, muito obrigado, Chitão. Obrigado.